Olhe nos meus olhos, diz que sim, você vai perceber Nada se compara ao que eu sinto, entregue sua vida em minhas mãos E conte onde está sua dor, e conte com o meu amor Eu faço tudo, eu faço tudo, tudo por você, só por você Olhe nos meus olhos, diz que sim, você vai perceber Nada se compara ao que eu sinto, entregue sua vida em minhas mãos E conte onde está sua dor, e conte com o meu amor Eu faço tudo, eu faço tudo, tudo por você, só por você Não duvides desse gesto, desse amor E é sincero, vou lutar, lá do lado, vou vencer por você E conte onde está sua dor, e conte com o meu amor Vou amar você, conquistar sua fé, te cumprir, te fazer feliz Eu faço tudo, eu faço tudo, tudo por você, só por você Não duvides desse gesto, desse amor É sincero, vou lutar, lado a lado, vou vencer por você Vou lutar, lado a lado, vou vencer por você Só por você Só por você E aí